Basta me ligar 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 Basta me Basta me ligar Basta me ligar Basta me ligar Chama na DM, mais to suave de fã Pirota BM, posto mídia Instagram Papo de negocio, sou fesh Desenvolvimento raro pra cair o cash O meu povo deixa a razão pela manhã Eu só canto vivências, dormiu na tua cama Quero tudo isso e mais um pouco eu crio a banca Fuga na polícia, se me pega eu tô em casa Já tenho 18, final de semana Liga pro Scott, tô rata grana Cada churrotando eu me vejo em trafão Pra que nunca chegaram, eu mantenho a distância Pra que eu tô fazendo tudo que minha vida manda Eu vou seguindo assim, eu prefiro enganar Enquanto eles pensam em mim, sua mena dança Enquanto eles pensam em mim, eu sei que ela suporta Acerto três tipo o Michael Jordan Arremesso ele não joga Trinta caminhão cheio de droga Na fronteira não me pega Acertando tudo, tô nas gueta Antes fui pela janela Volto pra pegar sem nem dar brecha Trinta MT produzir Dentro tem esse copo, tô comandando o Bravest Não é golpe, ela dança no rim Yeah, yeah, yeah Eu chico agora, eu gosto Não fico, mas nem o dinheiro sobe, volto vir ao meu sócio Ela canta pura, mas aqui no banco sobe e fuma Sabe o que eu tenho, o que o dinheiro não Não morro muito em desempenho Sem se arrepender no final, eles gostam de mim Oh no Chamo na DM, mas tô suave de fã Pilota BM, posta mídia, Instagram Papo de negócio, sou fast Desenvolvimento raro pra cair o cash Trimbo por bovete, charras da ovela amanhã Eu só canto vivência, eles dormiam na tua cama Quero tudo isso e mais um pouco eu crio a banca Fuga na polícia, se me pega eu tô em cama Basta me ligar Basta me ligar Basta me ligar